pra vocês aqui hoje é como instalar os drives desse adaptador bluetooth aqui ó você quiser botar um controle um fone de ouvido né no caso um desktop que não é o meu desse tamanho está passando pra vocês aqui o que acontece às vezes você se coloca conecta ele está conectando aqui fez como reconhecimento agora bora ver se ele vai aparecer aqui no cantinho ó tá vendo que não apareceu bluetooth né ele deu como reconhecido mas não apareceu o que vocês vão fazer aqui na barrinha que eu vou estar usando o celular porque meu meu fone o computador não está com aterramento né e o microfone não fica bom a voz que vocês vão colocar aqui você pode botar bluetooth acender aqui aqui ó bluetooth e outras configurações vocês botam né aqui nele né ok está conectado mas não apareceu aqui né já era para ele ter instalado o que vocês vão fazer vocês vêm aqui ó dispositivo impressora ok onde ele veio aqui ó genérico bluetooth rádio adaptadorzinho vocês vão clicar com o botão auxiliar tá esse aqui clique em cima aí vem aqui ó propriedade propriedade vocês vêm aqui ó hardware ok propriedade vem aqui em hardware aí vem aqui ó de novo propriedade ok aí aqui ó vocês vão vir em drive ok isso é vocês vêm aqui né de novo propriedade a vocês vêm aqui ó alterar configurações ok clica nele isso vai aparecer aqui ó de novo geral avançado agora que aparecer aqui ó para atualizar drive que vocês vão fazer vocês vêm aqui ó atualizar drive clicou bota aqui embaixo procurar drive no meu computador vocês fazem isso aparecer aqui ó ou os três que apareceu dois ou os três que apareceu dois vocês vão botar para instalar ok ó o windows determinou né terminou instalar drive para esse dispositivo beleza aqui ó aí vocês vêm de novo ok atualizar novamente bota aqui aqui embaixo não vai permitir que eu escolha uma lista de drives e meu computador clica de novo e meu computador clica de novo você pode botar de baixo também entendeu vocês vão botando o que tiver para instalar né de novo disse que instalou beleza você se fecha aqui aqui também agora olha aí no cantinho agora aqui já apareceu tá vendo aí ó já apareceu clica nele aqui pronto ó como já apareceu aqui ó bluetooth ativado entendeu aí bota para adicionar o que vocês querem eu vou botar aqui um controle botar um controlezinho nesse aqui ó vai aparecer como xbox quer ver vai aparecer isso aqui de entrada vou botar ele conectando pedir o pin vou botar 000 que às vezes é o padrão pronto conectou ok olha aí dispositivo está pronto para uso beleza galera espero ter ajudado vocês aí se ajudou mesmo aí ó se inscreve compartilhe no canal deixa o like aí beleza ele já mudou ó xbox agora ele descontrola ok ok